Roberto Neto, volume 2, é só paixão Simbora comigo galera! Ela chega tão cheirosa, tão bonita e formosa, de manhã pra trabalhar Passa o dia ao meu lado, e eu fico sufocado, sem ao menos te olhar E assim eu vou fingindo, de tudo que estou sentindo, pra ninguém não perceber Só sei que estou apaixonado, ela sabe não faz nada, só pra me fazer sofrer Secretária, você domou meu coração Começou de brincadeira, me passou uma rasteira, hoje já virou paixão Secretária, não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por assédio a você Ela chega tão cheirosa, tão bonita e formosa, de manhã pra trabalhar Passa o dia ao meu lado, e eu fico sufocado, sem ao menos te olhar E assim eu vou fingindo, de tudo que estou sentindo, pra ninguém não perceber Só sei que estou apaixonado, ela sabe não faz nada, só pra me fazer sofrer Secretária, você domou meu coração Secretária, você domou meu coração Começou de brincadeira, me passou uma rasteira, hoje já virou paixão Secretária, não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por assédio a você Secretária, você domou meu coração Começou de brincadeira, me passou uma rasteira, hoje já virou paixão Secretária, não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por assédio a você Me perdoe se estou errado, não posso ser condenado, por assédio a você Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas, por essa paixão proibida A minha vida, em sua vida Longe dos olhos, tão perto do coração Quanto maior a distância, maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão proibida E essa paixão escondida A sua vida, em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo, errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama Louca história de amor Louca história de amor Você é gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida, em sua vida Longe dos olhos tão perto do coração Quanto maior a distância, maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida, em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo, errado, inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Estes lábios que os meus desejos matarão São minhas tuas mãos Estas mãos que as minhas mãos afagarão Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro teu corpo divino Que pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol, do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa que tu vestes São meus os teus lábios Estes lábios que os meus desejos matarão São minhas tuas mãos Do sol, do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa Que tu vestes Que tu vestes Roberto Neto Volume 2 Ao vivo É só paixão Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos por favor esqueça Se errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente E que culpa tem você se me entregou tão de repente Não se acanhe e esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor Como nós que por sermos amigos Amamos também Como nós que por sermos amigos Amamos também Amamos também E para você contratar o Roberto Neto O telefone é 74-64-155-84 E deixa cair Amigo, se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo, lave as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar, porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminho pra frente, encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, pra chegar a esse ponto Amigo, tanta coisa acontecer Eu me ponho o seu favor Amigo, não se bate em quem se veja Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar, porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Esqueça e não se atormente Não se bate em quem se ama Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo E me olha com desejo Em outros lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Um abraço ao meu amigo Cecilio Mota E a toda a galera de Jacobina Bahia Ao grande Gilson Santa Luz E o Cícero Rodrigues Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E note Que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E note Que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Garçom amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Outro homem me abraçar Garçom amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu chorei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Ah, 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 ah Roberto Neto, volume dois É só paixão Mais uma vez Estou aqui Eu venho falar de amor pro seu coração Será que ainda lembras de mim? Ou se o tempo apagou Só sei que o que eu sinto em meu peito por ti é amor Escrevo seu nome na areia Durmo pensando em você Seu cheiro está em mim Me alimenta e me dá prazer Sofro no silêncio da noite Espero o sol da manhã Só pra ganhar mais um beijo sabor de hortelã Mais uma vez Estou aqui Eu venho falar de amor pro seu coração Será que ainda lembras de mim? Ou se o tempo apagou Só sei que o que eu sinto em meu peito por ti é amor Escrevo seu nome na areia Durmo pensando em você Seu cheiro está em mim Me alimenta e me dá prazer Sofro no silêncio da noite Espero o sol da manhã Só pra ganhar mais um beijo sabor de hortelã Escrevo seu nome na areia Escrevo seu nome na areia Escrevo seu nome na areia Durmo pensando em você Seu cheiro está em mim Me alimenta e me dá prazer Sofro no silêncio da noite Espero o sol da manhã Só pra ganhar mais um beijo sabor de hortelã Só pra ganhar mais um beijo sabor de hortelã Eu vou procurar algo que possa te esquecer Um outro alguém que se pareça com você E de uma vez faça feliz meu coração Sei que preciso Encontrar um grande amor que me fascine De certa forma me sufoque e me domine Pra que eu possa esquecer essa paixão Você partiu Me destruiu e brincou com meu sentimento Viver sozinho eu sei que morro não aguento Não me acostumo conviver com a solidão Sei que te amo Mas peço a Deus que um dia eu possa te esquecer Não quero mais voltar de novo a sofrer Pra nosso caso eu sei que não tem solução Eu vou procurar algo que possa te esquecer Eu vou procurar algo que possa te esquecer Encontrar um grande amor que me fascine De certa forma, de certa forma me sufoque e me domine Pra que eu possa esquecer Pra que eu possa esquecer essa paixão Você partiu Você partiu Me destruiu e brincou com meu sentimento Viver sozinho Viver sozinho eu sei que morro não aguento Não me acostumo conviver com a solidão Sei que te amo Mas peço a Deus que um dia eu possa te esquecer Não quero mais voltar de novo a sofrer Pra nosso caso eu sei que não tem solução Mas peço a Deus que um dia eu possa te esquecer Eu sei que não tem solução Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora Que assim não pode mais viver Eu sei, você diz que a culpa é minha E lhe deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Nem sei que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora Se lamenta toda hora Que assim não pode mais viver Eu sei, você diz que a culpa é minha E lhe deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Nem sei que o motivo não é esse A verdade eu já conheço A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense um pouco antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Eu quero agradecer a todo o Brasil pelo carinho Especialmente o meu estado da Bahia E a minha querida região de Irecê Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Minhas lágrimas molharam a fronha Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituir Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Roberto Neto É só paixão Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você Esta música É uma homenagem Ao meu querido pai Meu herói Meu grande professor Quando a saudade dói Eu passo a mão na viola Seu ponteio Seu ponteio é o que consola O peito desse cantador Quando a saudade dói Eu pego o retrato dele E canto olhando pra ele Lamentando a minha dor Quando a saudade dói Quando a saudade dói Eu canto feito um passarinho Solitário nesse ninho Tão sozinho Sigo a cantar Quando a saudade Quando a saudade dói Procuro evitar o pranto É por isso que eu canto Canto pra não chorar Quando a saudade Quando me bate a saudade Quando me bate a saudade A solidão devora Aí minha viola chora Saudade é dor Que me borrói Aí o jeito é cantar Pra amenizar o tédio A viola A viola é o meu remédio Quando a saudade dói Quando a saudade dói Eu pego o retrato dele E canto olhando pra ele E canto olhando pra ele E canto olhando pra ele Lamentando a minha dor Quando me bate a saudade Quando me bate a saudade A solidão devora Aí minha viola chora Saudade é dor Que me borrói Aí o jeito é cantar Pra amenizar o tédio A viola é o meu remédio Quando a saudade dói Quando a saudade dói Quando me bate a saudade A solidão devora Aí minha viola chora Saudade é dor Que me borrói Aí o jeito é cantar Pra amenizar o tédio A viola é o meu remédio Quando a saudade dói A viola é o meu remédio A viola é o meu remédio A viola é o meu remédio Ela ir com diga Pra amenizar o tédio A viola é o meu remédio Ela irá tudo Ela irá tudo A viola é o meu remédio E também usá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.